Eu costumava dizer que a gente não ia para o trabalho, a gente ia para a guerra, então era justamente isso, chegava na academia, olhava assim de ponta a ponta, falei bom, hoje vai ser brabo, aí tá aí o Murilo, tá o Libório, tá o Maurício, tá o Valide, tá o Paulão, ixi, negócio vai complicar. É colocar para fora as visões de um cara como você, uma grande referência, o mindset, você já falou muito aí, mas assim, o que faz uma diferença de quem chega e quem não chega? Eu acho que você se colocou à prova diversas vezes, inclusive em momentos, eu acho que num momento, quando você entrou no Vale Tudo, por exemplo, foi um momento dificílimo, né cara? Porque era um mundo menos desconhecido, no sentido que as regras já eram mais abertas, não era tão esportivo, então se conhecia menos daquele negócio, do que é dar, eu podia morrer dentro daquele negócio. Enfim, se você colocava a cara, se testava com o nego da Rússia, com o nego do Japão, enfim, e acreditando não só na nossa arte, mas como você falou também, toda a sua capacidade de disciplinar, enfim, de coragem, de cabeça para estar lá e representar da melhor forma possível. Esse lance do teu mindset, de ter coragem, de enfrentar, de se colocar em desafios, colocou a cara ali, porra, numa época difícil pra cacete, porque, porra, era um momento desconhecido ainda, né? Era o Vale Tudo, porra, não tinha muitas regras, enfim, o tempo, o peso, era uma coisa... Sem luva. Sem luva, enfim. E você foi um cara que se destacou naquele momento, como eu falei, virou uma grande referência, inclusive levando a bandeira do jiu-jitsu brasileiro pro mundo, acho que você carregou essa responsabilidade e com muita nobreza, assim, de ser um grande representante desse negócio. Como é que foi essa experiência nessa época, cara? Que, de novo, era desconhecido esse negócio, né, cara? Você ia enfrentar um monstro desconhecido. Bom, você foi exatamente bem na coluna vertebral da questão, no ponto, no ponto exato. Acho que uma das coisas que mais me atraíam nesse processo, principalmente nesse início, né, do desenvolvimento do Vale Tudo, do MMA, foi o desconhecido. Você não tinha regras determinadas, você não tinha peso, você não tinha luva, você não tinha o histórico, né, você não tinha o YouTube pra ir lá e ver, você não tinha o canal combate que você via todos os dias, as lutas. Não sabia quem era muito o cara, o que o cara fazia, qual era o ponto forte e fraco do cara. Você não sabia nada que podia acontecer, você não sabia as lesões, se elas iam persistir no seu corpo, se você poderia ter alguma lesão neurológica, se você poderia quebrar alguma coisa, ou até vir a óbito, né, dependendo das circunstâncias. Então, essa questão toda do incógnito, né, do obscurantismo, de você não saber exatamente o que vai acontecer, é uma coisa que me atraía muito. Como eu falei também, isso se relaciona muito com o oceano, né, o oceano, ele tá sempre mutando, sempre diferente, então você desaviar a natureza, a natureza também é uma incógnita, então é uma coisa que me atraía bastante. É, e traz essa adrenalina, esse medo, esse negócio que te consome ali, que tem um lado, talvez, fala assim, porra, é uma merda, mas é bom. Não, mas é justamente isso, muitas pessoas me perguntam, pô, Zé Mario, você, como é que era a luta, você se preparava e tal, você ficava nervoso? Pô, claro, claro que eu ficava nervoso, era justamente isso que me fazia continuar treinando forte pra competir, porque era o vício de sentir aquela iminência de fracasso, de saber o que poderia acontecer, de repente ter algum damage físico, né, então aquela iminência do perigo, do desconhecido, era uma coisa que me atraía muito. A gente teve a felicidade de conhecer, eu tive a felicidade de conhecer o Carson, né, de treinar com o Carson, que foi um homem à frente da sua época, ele tinha muito conhecimento do MMA, do Vale Tudo, então nós, desde criança, nós tínhamos aquela rotina, de vez em quando a gente tava treinando de kimono, e tirava o kimono, vamos fazer tapa, e a gente dava um tapa no outro e sem kimono, e era a coisa mais realística que a gente podia fazer naquele determinado momento. Então, quando o MMA começou a se desenvolver, nós estávamos à frente do nosso tempo, isso eu pude perceber. O que deu uma segurança muito grande, eu percebia isso, eu percebia que a gente tava um pouco, não querendo ser arrogante, mas eu percebia isso, né, os resultados falam por isso, né, então a gente percebia que a gente tinha um edge, né, a gente tinha uma vantagem sobre os outros atletas, porque nós já vimos, nós tínhamos o contato, o acesso ao treino, ao MMA com o Carson, que as outras pessoas não tinham, era uma coisa nova. É, e era uma atmosfera, pelo que eu entendo, inclusive, que eu já conversei com alguns, até o próprio Murilo também, né, assim, fala assim, porra, irmão, você tinha um grupo ali do mais alto nível, né, e, porra, a gente treinava no dia a dia com os mais bravos do mundo. Muito, porque, assim, era uma filha, porra, vem um, vem o outro, eu falava assim, caralho, é muita gente, então, realmente, eu acho que aquilo ali forjava, né, meu irmão? Ah, com certeza. O cara num nível que, porra. Eu costumava dizer que a gente não ia pro trabalho, a gente ia pra guerra, então, é, era justamente isso, chegava na academia, olhava assim, de ponta a ponta, falei, bom, hoje vai ser brabo, aí tá aí o Murilo, tá o Libório, e tal, o Mauri, tal, o Valide, tal, o Paulão, ixi, o negócio vai complicar, o Paulão era criança na época, mas, mas, enfim, é, então, assim, o Carso deu um edge pra gente, né, deu uma vantagem, conhecer o Carso foi uma, foi uma bênção, né, nesse sentido, e quando as coisas começaram a, a, a se envolver, né, eu fui pra Austrália lutar em 97, não sabia com quem lutar, fiz três lutas na noite. E é outra coisa também, que hoje em dia não é mais assim, né? É, sério, três lutas na noite, é, sem tempo, num torneio de sem tempo, e sem luva, e eu acabei sendo campeão, então, a gente comecei, então, é, com os desafios, né, que eu sempre acredito, eu acredito nisso, né, quanto maior o desafio, maior a recompensa, né, então a gente começou a, a superar esse desafio, a gente começou a aprender um pouco mais sobre o treinamento, acho que a gente foi, aí, de certa forma, um laboratório pra essa garotada toda que tá aí na frente, que tá representando aí o esporte agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí